Vantagem pela Miss Outlaw, avança por fora, vem voando baixo, vai lutar pela primeira colocação, avança por fora, tenta a primeira, livro, cabeça, cruza uma faixa final. Primeiro para Miss Outlaw, segundo para Fight for Love, depois o na frutígia desejada Evans, a terra serra pelada, o resultado do sétimo para o que acaba de ser disputado no hipódromo da gava. Anunciamos a vitória para dois, Miss Outlaw.